A Escolinha Rolim de Moura está de malas prontas. Vai participar de um campeonato que acontecerá em Mato Grosso. E o Zanetti vai falar um pouquinho desse campeonato. Zanetti, a única escolinha a representar a Rondônia é a Escolinha Rolim. Pois é, nós ficamos muito satisfeitos, muito contentes com o convite da Copa Paulo Henrique, lá em 4 Marcos, no Mato Grosso. E nós estamos indo com três categorias. Esperamos representar bem o nosso estado, bem o nosso município, bem a nossa escola. A gente está bem treinado, hoje nós finalizamos aí, iremos finalizar o treinamento para a competição e bem motivado. Esperamos lá mostrar a nossa força, o nosso trabalho. Haja visto que vai ter observador acompanhando o Grêmio, do Flamengo e também do Desportivo Brasil. E é uma oportunidade dos garotos nossos mais velhos, entre aspas, 2005, mostrar o talento, mostrar a sua qualidade, para que possa ter uma oportunidade nos clubes grandes. Quantas categorias você está levando para lá, Zanetti? Nós estamos levando três categorias. O 2005, o 2007 e o 2009. São categorias que foram campeãs aqui na Copa Furacão. Está muito bem entrosadinha, muito bem treinada. Garotos que já estão juntos há um bom tempo. E nós fizemos aí uma programação, fizemos umas rifas, que quero aproveitar aqui, vai ser sorteado na quarta-feira, lá no Estúdio Max, no SBT. Tudo bem bacana. Teve meninos que talvez não teria condição de ir participar, pegou a rifinha, vendeu rapidinho. Então foi muito bacana, muito gratificante. Agora a gente vai desfrutar disso tudo nessa competição. São cinco dias de competição, a gente viaja na quarta, se Deus quiser, retornando sol no domingo já. E tenho certeza que vamos fazer um bom papel lá. A gente sabe que Mato Grosso inteiro vai estar participando da Copa. Deu 16 equipes por categoria na Copa. E vai ser muito difícil a competição. Mas eu tenho certeza que nós vamos brigar pelo título. A gente conta aqui com o apoio dos pais, principalmente nas mensalidades. Nossa escola é uma escola particular. Nós temos projeto social, nós temos 120 atletas que não pagam mensalidade, que são os atletas um pouquinho mais velhos, das categorias maiores. E o restante paga mensalidade. E quando a gente viaja, os pais também custeiam a viagem. E a gente nada mais justo do que oportunizar os atletas num estilo de ônibus desse que nós alugamos. Conseguimos plotar o ônibus graças ao apoio da empresa. E fizemos um orçamento, os pais contribuíram. E vamos nós participar de uma competição muito importante. É a quarta Copa Paulo Henrique. Sempre atletas de nome já saíram de lá dessa Copa. Tenho certeza que vai ser bacana. Vai ser bacana, como você falou, nós temos uma estrutura bacana aqui no CT. Hoje nós temos oito anos já de existência. Nós somos referência no estado de Rondônia. Então, assim, a gente vai muito bem organizado, em primeiro lugar. Eu acho que a organização fora de campo conta muito para o resultado. O atleta se sente protegido. Então, a gente vai muito bem organizadinho. Esperamos fazer uma excelente competição. Parabéns aí pela equipe. E que traga bons resultados aí dessa Copa. Paulo Henrique aqui para Rolim de Moura e também para o estado de Rondônia. Obrigado. Nós estamos indo aí com um peso um pouco maior, representando Rondônia, representando Rolim de Moura. E, principalmente, nós representando nossa escola de futebol. Que Deus abençoe a nossa viagem e nós possamos fazer uma excelente competição.